O Ministério da Infraestrutura, em parceria com os governos do Amazonas e Rondônia, assinou o convênio de delegação do Porto de Manaus. A partir de agora, toda a área será administrada pelo Estado do Amazonas. Desde 2014, o porto estava sob a administração da Companhia Docas do Maranhão. A medida do governo federal pretende devolver a autonomia da gestão dos portos aos estados.